Vem morena pros meus braços Vem morena, vem passar Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Ei esse teu pungado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas um véio fica moço E o coração de repente bota o sangue arboroso Vem morena pro subrar, vem morena vem passar Quero ver o requebrar, quero ver o requebrar Quero ver o requebrar, mexendo o resfulego da campanha até que eu só arraia Quero ver o requebrar, mexendo o resfulego da campanha até que eu só arraia E ae, o Jake é no beat e lançou mais um hit, cachorro Vem morena pros meus braços, vem morena vem passar Quero ver o requebrar, quero ver o requebrar Quero ver o requebrar, mexendo o resfulego da campanha até que eu só arraia Quero ver o requebrar, mexendo o resfulego da campanha até que eu só arraia Quero ver qual é o meu cheiro, o meu frio dançador, o meu sol, o meu amor Esse teu pungado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mais um véio fica moço E o coração de repente, bota o sangue arboroso Vem morena prosprar, vem morena vem passar Quero ver o recetrão, quero ver o recetrão Quero ver o recetrão, quero ver o recetrão Quero ver o recr obrigado, é só folha Quero ver o recrame, mexendo, é só folha Quero ver o recrame, é só folha E ae, J.K.L. no beat, hein? Lançou mais um beat, cachorro